Fala meus queridos, como vocês estão? Eu sou o Ratsy, bem-vindo de volta a mais um vídeo. E quando tu tá naquele joguinho maroto, feliz, e você se depara com uma bela de uma escolha, qual caminho, qual grupo, sim ou não, e você deixa seu jogo mais difícil simplesmente por uma escolha talvez errada. Tá, às vezes não é nem uma escolha errada, mas em alguns jogos acontece de um caminho que você escolher, ele ser o caminho mais difícil do jogo. Então hoje nós iremos falar disso aqui, de jogos que ficam bem mais difíceis dependendo das suas escolhas nele. Aí você sofre mesmo, as consequências, não tem como. Pessoal, antes da gente começar o vídeo, eu quero falar da nossa caixa de Elden Ring do canal. Nessa caixa vem diversos itens que você pode adquirir, tá? E a gente fez com bastante carinho. Então ó, tem esse mapa aqui, que é o mapa aqui das Terras Intermedias, que você pode colocar e colar, tá? Tem ó, uma Figury do Jarro, cara, do Alexander. E ela abre aqui, tá? Você pode abrir e guardar coisas aqui dentro. Olha que coisa maravilhosa, muito lindinho, né? Temos também um chaveiro de Elden Ring versão de Super Nintendo. Olha que coisinha legal, muito bonitinho esse chaveiro, cara. Além disso, guys, nós temos uma blusa que é um desenho de Elden Ring, E segue isso aqui com algumas inspirações no traço de Berserk, tá? Então nós temos aqui a Honey, o Let Me Solo Her, a Malenia e a Melina. Olha que coisa bonita! E ainda nós temos uma caixa que você pode também escolher com um item extra, que vem essa estatuetinha aqui da Honey. Então, pra você garantir a sua caixinha maravilhosa, acessa aí. É o primeiro link que tá na descrição pra você, beleza? E vambora pro vídeo. Bem, o Mega Man, né? É um jogo bem conhecido por sua elevada dificuldade. E você é logo no início do jogo, jogado por uma série de escolhas. Ou melhor, você é escolhido pra qual caminho você tem que seguir. Isso porque Mega Man não te dá uma ordem muito certa das fases. Você pode seguir a ordem que for. E aí que complicam as coisas, porque o jogo já é muito difícil. E dependendo do caminho que você escolher, você vai passar a uma dificuldade maior ainda. Existe meio que alguns guias que mostram qual é o caminho recomendado no Mega Man pra você conseguir fazer melhor as coisas. Isso porque quando você derrota um chefe específico do jogo, você ganha nada mais nada menos que a arma desse chefe. E a arma desse chefe pode te ajudar em algumas fases específicas, ou pode simplesmente ser muito forte contra um boss de uma próxima fase específica. Então a ordem do caminho que você escolhe no Mega Man vai definir a sua dificuldade ou não. Ou vai deixar um pouco menos difícil. Porque esse jogo é muito difícil de qualquer forma. Então você precisa saber escolher bem o seu caminho. O jogo te dá essa liberdade. Mas ao mesmo tempo, essa liberdade vem com o preço de uma dificuldade extremamente punitiva. Dependendo do seu caminho e das suas escolhas. Inclusive tem Mega Man que são considerados mais fáceis pelo fato de que você consegue armas específicas e que elas te ajudam do início ao fim do jogo basicamente. Então é muito importante você saber qual fase começar no jogo. Um dos jogos que eu curto muito de jogar, mas eu vou me focar mais no último aí, que é o Fire Emblem. O último jogo sendo o Three Houses. O Fire Emblem é um jogo que, dependendo já da dificuldade que você escolher, vai ser altamente complicado. Isso porque você joga num RPG tático, onde você possui uma série de personagens e membros da sua equipe. E você pode ativar o Permadeath, que quando os membros dessa equipe morrem, você pede eles pra sempre. Mas tudo bem, né? Vamos desconsiderar isso aí. Acontece que no Fire Emblem, os personagens têm mais afinidades com um determinado tipo de classe. E tem personagens que são de outras casas, que você precisa, de certa forma, saber lidar com eles, conversar, fazer aquele chatzinho, né? Bater um papo com esses personagens, ganhar meio que uma amizade deles pra você conseguir trazer ele para o seu grupo, pra sua casa. E alguns personagens são extremamente poderosos. E alguns são muito difíceis de recrutar. Inclusive, né, no meio dessas escolhas, você tem que escolher a melhor classe pros seus personagens, dependendo se você escolher, vai dificultar o jogo. Existe uma casa que tu pode escolher no início do jogo. E dependendo da casa que você escolher, também a dificuldade fica um pouco mais ali complicada. Isso porque existe uma personagem que é simplesmente a personagem mágica mais poderosa desse jogo, que é a Hildinha, a Hilda. E dependendo da casa que você escolhe, né, você não pode recrutar ela. E, dependendo também, é muito difícil você recrutar dependendo da casa. Então, às vezes, se você começar com uma casa específica em que a Hilda já está lá, você já começa com o jogo um pouco mais fácil. Inclusive, ela é uma das minhas personagens favoritas. Ela é uma maga muito forte, velho. Então, o Fire Emblem Three Houses tem isso daí. Você tem que, dependendo de você escolher a casa, você vai ter uma dificuldade maior, porque a Hildinha é um dos personagens mais complicados pra você recrutar. E é uma das mais, se não a mais forte do jogo. O Sekiro é um jogo bem complicado, né. Não importa a forma que você jogue, você vai ter algumas dificuldades até no início, até você começar a se adaptar mesmo ao jogo. E o jogo começa a ficar um pouco mais de boa. Mas, ainda assim, não fica 100% de boa, não. E aí, no Sekiro, né, quando você zera o jogo e você começa o New Game Plus, você pode, ali, usar o Charm, né, o Charm do Kuro, que, logo no início do jogo, ele pergunta se tu quer usar ou não. E aí que está o grande problema, porque, às vezes, você escolhe isso até sem querer, tá? E você aceita, né, quando você fala com o Kuro lá, você aceita dar o Charm pra ele, você vai ativar sem querer um modo difícil. E o problema é que esse modo difícil, ele é permanente, tá? Só isso, permanente. Você aceitou, já era. Você vai percorrer o New Game Plus numa dificuldade muito mais alta, porque você escolheu sem pesquisar. E, cara, a dificuldade realmente aumenta. Como, por exemplo, quando você bloqueia os ataques no tempo correto no Sekiro, né, você não toma dano. Aqui, entretanto, você leva um dano, sim, e um dano até legal, tá? Considerável. Quando você bloqueia os ataques. Aumenta totalmente a vitalidade, a vida dos inimigos e a postura. Inimigos, por exemplo, demoram, até os inimigos normais, demoram muito mais a você conseguir quebrar a postura. E você ainda toma 25 a mais de dano geral, seja na postura ou seja na vida, tá? E ainda outras coisas, como, por exemplo, você fica envenenado mais fácil. E existe uma série de penalidades, simplesmente porque você escolheu dar ali o Charme, né, pro Kuro. Eu tô falando de Charme e eu esqueci qual que é a tradução de Charme em português. Então, me desculpem. Nós temos também um jogo que é bem baseado nas suas escolhas e dependendo vai ficar muito mais difícil, até mais difícil pra você conseguir o melhor final. E é a clássica missão, a última missão de Mass Effect 2. No Mass Effect 2, você recruta diversas pessoas pra sua tripulação, mas não adianta você só recrutar essas pessoas. Você precisa se tornar amigas delas, você precisa ouvir os problemas delas, você precisa conversar com elas e resolver quests delas, né, que elas vão ganhando uma afinidade melhor com você. E aí você consegue, né, as pessoas terem mais credibilidade no capitão da nave, o Comandante Shepard, né. E aí, entretanto, existe uma missão final no jogo ainda que você vai precisar de cada um desses personagens, ou quase cada um desses personagens. Porque na missão final é algo quase minimamente planejado e você precisa colocar os personagens da sua equipe pra fazer tarefas específicas. E se a tarefa for algo que ele não tem uma afinidade de fazer, perdeu o seu personagem, ele vai morrer. E você não vai fazer o final perfeito do jogo. É, esse daí é um grande problema e requer, às vezes, até uns guias da internet pra você conseguir dar uma olhada e ver qual o melhor personagem pra você colocar pra você não perder ninguém. Então, são decisões bem complicadas e muito difíceis se você quiser fazer um final perfeito no jogo, né, deixando a sua missão final mais complicada, mais difícil, e assim como um final que você gostaria mais difícil de obter. E aí, né, é só sofrimento. E nós temos, por último, aqui, uma escolha que deixa mais difícil, mas é uma escolha que muitos fazem simplesmente porque é necessária. A rota Geno de Undertale. E nessa rota, você precisa simplesmente acabar com todos os inimiguinhos do jogo. Não dá pra poupar ninguém aqui. A rota pacífica também é difícil, mas eu acho que a genocida é uma escolha mais complicada ainda. seja pela questão moral e de pena que você sente dos personagens. É muito difícil jogar na rota genocida, mesmo você tendo que fazer aquilo ali pra você ver o jogo todo. Eu fico muito a pena dos personagens. Seja pelas dificuldades. Inclusive, nessa rota, você desbloqueia um dos personagens em forma de chefe mais difíceis de todo o jogo. Então, não tem como falar que essa rota não aumenta a dificuldade, né? Sim, nós enfrentamos o Sam's, que muitos conhecem aí pela sua elevada dificuldade e freneticidade. além de ser muito triste, né? Ele e o Papyrus. Cara, eu adoro o Papyrus. Eu não gosto da rota pacífica não, véi. Mas sim, o jogo fica muito mais, mas muito mais complicado se você jogar nesta rota. E é uma escolha do jogador, né? Você pode poupar os personagens, mas você não vai fazer isso porque você é malvadão, mané. Pois é. E meus queridos, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e se inscreve aqui embaixo, ó. Muitas já falam. Eu falo isso direto. Eu vi aqui que 40, 30% das pessoas que assistem o vídeo não são inscritos. E a galera assiste o vídeo direto, maratona, o canal não é inscrito, mano. Então se inscreve, é muito rápido. E é isso. Um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô e tchau. Tchau.